Olá, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu vou trazer pra você um recado que eu estou passando uma certa dificuldade com o meu site, porque parece que hackearam, parece que colocaram vírus lá, e eu estou tentando fazer essa limpa no meu site, tá? Então, nos vídeos que eu estarei trazendo aqui no meu canal, estarei deixando com o link do Bitly, tá? Então, normalmente eu coloco o primeiro link na descrição, que se trata de algum assunto que eu falei no vídeo. Então, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, todos atualizados, tá? Então, por isso que vai sumir o meu domínio, né? Vou deixar ele por um tempo sem postar aqui no YouTube, mas vai estar com o Bitly. Todas as orientações, todos os links que eu estarei fazendo, vai ser com o Bitly, porque eu não quero também complicar o computador de vocês, ou algo do tipo, tá? Então, pra você que também esteve acompanhando o vídeo passado, eu estarei também fazendo um curso praticamente quase de graça aí pra vocês, um valor muito acessível, pra que cada um também possa dar o seu primeiro passo como afiliado e trabalhar com marketing digital, tá? Estarei fazendo um treinamento diferenciado, diferente de tudo que você já viu aí, que normalmente você vê aí no mercado de marketing de afiliados, de cursos, treinamentos, e eu estarei enviando pra você, se você queira saber mais, algumas novidades, detalhes a mais daí, eu estarei deixando o primeiro link na descrição, você vai receber um e-mail sobre todos os detalhes que eu estarei trazendo aí no meu curso de marketing digital, tá ok? Então, clica no primeiro link aí na descrição, claro que não vai ser com o meu domínio, mas vai ser com o Bitly, e assim você pode estar recebendo todos os detalhamentos dentro do seu e-mail, tá ok? Então, clica no link na descrição, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau!